Meu nome é Francis Puprido e sou candidato pela primeira vez para o Conselho Tutelar. Meu nome é Nelson Vicentes, já trabalho há 4 anos com crianças e convivo com adolescentes, então já tenho um pouco de experiência e vocação para cá. O motivo de eu me candidatar para o Conselho Tutelar, eu admiro bastante o papel do Conselheiro em defender o direito da criança e adolescente, sempre me considero um perfil adequado, com vocação para a causa, e disponibilidade e disposição para o trabalho, sempre buscando conhecimento para a profissão em questão, atenção e respeito à criança e adolescente. Sei que tem bastante desafios para esses adolescentes, muitos deles são desassistidos, então, se você não tiver candidato, dia 1º de outubro, peço que vote em mim, ascensão jovem obstinado e comprometido com o que faz. Se eleito, vou garantizar lá pelo direito da criança e adolescente, que prega o Estatuto da Criança e Adolescente. Sempre buscando trabalhar em coletividade, não em individualismo. assim, trabalhando para trazer mais para as famílias vulneráveis e sem assistência. Eu, meu trabalho com o do Conselho, acredito que seja profissionalismo e engajamento, sempre buscando resolver os casos da melhor forma possível, e com ética e respeito. Então, não deixe de votar para o Conselho dia 1º, porque é um trabalho muito importante, onde defende as crianças e adolescentes, sempre com ética e respeito. Então, eu não lembro de 900, Francisco Brito, já encerrando com essa frase, uns querem que aconteça, outras pessoas desejam que aconteça, e outras pessoas fazem acontecer. Muito obrigado.